Muito bem, Trevo de Neves, OBR 040, aqui em Ribeirão das Neves, Minas Gerais, nós hoje vamos percorrer a LMG 806, vamos gravar a situação dessa via, a entrada aqui sempre bem complicada, sugiro que vejam aí a minha fala sobre o Trevo de Neves, tem um vídeo específico sobre o Trevo de Neves aí no canal Voz do Cliente, e vou falar os defeitos e problemas de entrar e sair da estrela aqui, olha o perigo, então esse carro aqui agora, olha, olha, meu Deus, as nossas costas aqui quase que a carreta, essa carreta aí já lambe um carro que parou, ia sobar para nós, que parou na pista, um erro grave, falando em complicações do Trevo de Neves e quase que eu surto com um acidente aqui no Trevo de Neves, isso porque o trânsito parou aqui, olha, eles estão fazendo um quebra-mola aqui, bom, então aqui já é a LMG 806, tecnicamente ela começa aqui e vai até Justinópolis, passando pelo Centro de Neves, na prática, né? Pouca gente conhece e considera a 806 apenas de Neves a Justinópolis. nós vamos passar pelo Centro de Neves e segue toda a extensão da 806. Vou dar umas aceleradas no vídeo, para ele não ficar tão extenso. Bom, os bairros cresceram aí nas margens da rodovia e pequenos pedacinhos, vamos ver um garoto aí no cantor. Aqui ainda tem um pequeno pedacinho de passeio, mas a maior parte não tem, nem acostamento, nem passeio para pedestre. E é muito comum o pessoal que mora nesses bairros aqui, para pegar esse trecho a pé, seja para deslocar até algum comércio, seja para ir ao Centro de Neves a pé de bicicleta. Infelizmente são frequentes atropelamentos aqui nesse trecho. Essa falta de infraestrutura aqui em Beirão das Neves. Fora que os moradores também colaboram, né? Olha aí, um monte de areia, um monte de terra, preta, placa, um reserva mínimo de espaço, né? Se você deixar um metro na frente, aí da sua loja, comércio, casa, mais na rodovia, você já está ajudando as pessoas a caminhar com menos risco. Para quem vai simplesmente cruzar a cidade e destinar a Venda Nova, Justinópolis, para quem vai ter um trecho. Existe dois atalhos aqui, que são muito fáceis. Depois desses quebramolas aqui, pega a primeira, a direita, subindo. Se não me engano, tem aí no nosso canal, aí na lista, no meio da rua, RMBH. Tem até a placa ali, ó, Justinópolis, Belo Horizonte. Tem um atalho aqui. Ganha-se algum tempo e algum espaço. Eu vou seguir em frente que nós vamos passar no Centro de Neves. Já estamos pertinho do Centro, né? Aqui pelo menos tem passeio, embora irregular, mas tem para PEDs. Neves é uma das cidades que mais sofrem na região metropolitana de Belo Horizonte. a questão da falta de estrutura, a falta de investimento em educação, em infraestrutura básica, que é, por saúde, escola, asfaltamento, esgoto, água. Ele mexe, tem muitos problemas aqui. Muito bem. Chegando então aqui ao centro. Aqui na entrada tem três ou quatro igrejas grandes. Vamos aqui para lá, ó. A parte central comercial aí. Neves. Neves. Neves é bem independente em termos comerciais, mas poderia ser mais. Neves. Houve uma certa cultura de que Neves dependeria aí da região de Justinópolis, Venda Nova. Venda Nova já é Belo Horizonte, mas é um polo comercial gigantesco. Então, isso suprimiu um pouco o crescimento aqui no centro de Neves. O centro é basicamente essa região aqui. Nós temos a praça aqui, central, alguns edifícios, alguns senhores ali, ó. Aí várias lojas, bancos, comércio, trânsito pesado, estudantes. Ainda não. Aqui passagem, pedestres, em Pará. As cidades da região metropolitana de Belo Horizonte, ainda tem falta essa cultura dos motoristas em relação aos pedestres e as faixas de pedestres. Eu fiquei encantado. Já registrei no canal aí a cidade de Serra, no Espírito Santo. Santos Dumont, Minas Gerais. Onde o pedestre é muito respeitado. Onde o pedestre é muito respeitado. Praticamente não precisa de sinais. das duas cidades. Aqui, ó. Já faz parte aí daí, viu? No centro de Neves. Olha lá. A parte comercial cresceu para lá também. A igreja. E essa rua aqui, me fugiu o nome dela, eu já falo daqui a pouco, ela é a continuação então da 806, bem movimentado, hoje no dia comercial normal, 10 horas da manhã, trânsito, sentido 100 metros, bem carregado, olha aí, isso aqui é a rua, a pencheira da costa, aqui tem várias agências bancárias, eu percebi no centro de Itaú, Bradesco, Caixa Colômbia aqui em cima, com certeza tem outras aí dentro. Bom, aqui nós estamos então deixando aí o centro de Netes, uma das opções do atalho que entra lá atrás, que eu falei, primeira direita lá, seria sair aqui, olha, o atalho passa ao lado do parque, aqui embaixo, tem uma espécie de parque ali atrás, e sai exatamente aqui. Então, pouca essa passagem mais complicada do centro aí. A outra opção desse atalho é passar lá por cima do bairro, inclusive as placas lá vão indicar isso, passa lá por cima, atrás daquele bairro, lá, lá em cima, e vai sair pertinho da cidade dos meninos. Aí é a Caixa Colômbia Federal. E aí E aí